Música Bem vindos ao circuito urbano de Baco, onde está prestes a começar o treino livre para o grande prêmio da Europa. Este é um circuito técnico, mas também vamos ver altíssimas velocidades com o setor final quase contínuo, com o dobro de comprimento da reta oposta de Xangai. Veremos quem consegue o melhor equilíbrio no acerto do carro hoje. Dou boas-vindas a todos os nossos espectadores em todo o mundo e também ao meu colega aqui na cabine. Está empolgado para começarmos? Com certeza. Eu sempre fico ansioso para ver os pilotos na pista. Provavelmente eles não vão andar no limite imediatamente, é claro. Sei que algumas equipes querem trabalhar nos novos kits aerodinâmicos. Isso sempre leva tempo, mas vai ser interessante ver, no decorrer da sessão, quais ganhos de desempenho eles vão conseguir. Música 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 Estamos lendo nas seguintes curvas. Curva 8, curva 9, curva 13, curva 18. Música 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 Bom trabalho! Você fez uma volta segura? Vamos tentar aperfeiçoar cada curva. Bem-vindos ao treino de classificação no Azerbaijão As equipes estão fazendo os últimos ajustes antes da luz verde Logo vai começar a disputa pela pole Tradicionalmente quando se trata de conseguir a volta mais rápida na pista O negócio é aproveitar a velocidade máxima Será que basta tirar o máximo de pressão aerodinâmica possível, segurar nas curvas e pisar fundo nas retas? O máximo de velocidade é algo que os pilotos vão buscar aqui Presumindo que o carro esteja relativamente preparado para o restante da volta É provável que o piloto ganhe um tempo nas retas Se o piloto estiver muito mais lento, terá dificuldade nas ultrapassagens Obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 Tivemos aqui em 2017 Uma das corridas mais memoráveis do automobilismo moderno Com uma polêmica em torno do safety car, ultrapassagens nos últimos segundos de prova E um pódio histórico de Lance Stroll pela Williams Vamos descobrir o que este ano nos reserva É hora do grande prêmio do Azerbaijão Bom, o circuito da cidade de Baco é imprevisível É um trajeto de 6 quilômetros pelas ruas da capital do Azerbaijão São 20 curvas para os pilotos percorrerem hoje Incluindo a infame curva 8 Que é uma das curvas mais estreitas e difíceis da temporada Anthony Davidson, muito obrigado por se juntar a nós aqui no Grande Prêmio Vamos falar sobre guerra Assim como todos os pilotos deste nível Ambição não falta para eles Mas a Fórmula 1 está em um nível bem acima das demais categorias E as expectativas já são enormes logo de cara Pois é, a Fórmula 1 pode ser bem hostil para os novos pilotos Nas categorias inferiores, você enfrenta a gente com mais ou menos a mesma experiência que a sua Mas aqui na Fórmula 1, você tem pilotos que já estão correndo nela há uma década De qualquer forma, neste caso está tudo dando certo até então Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje Sebastian Vettel larga da pole Foi um treino de classificação fantástico para o tetracampeão E é o Valtteri Bottas que completa a primeira fila Continuando ao longo do grid, nós temos Verstappen, Butler, Lewis Hamilton e Pérez Weber, Norris, Stroll e Kimi Raikkonen Sainz, Gasly, Guerra e Giovinazzi Hulkenberg, Ricardo, Daniel Kvyat e George Russell Kubica e Romain Grosjean fica no final do grid Está quase na hora das luzes se apagarem Então vamos para a pista Sua meta hoje é o sexto lugar O que é 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 Boa noite. 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 Amém. 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 Há uma nova estratégia disponível no BMS. Amém. Amém. Bateira verde. Estamos chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios. Amém. 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 A nossa diferença atrás é de 3,8 segundos. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 8. A BMS. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Temos previsão de chuva dentro de dez minutos. Chuva em dez minutos. Tem combustível para apenas uma volta. Música Esta é a sua última volta. Última volta da corrida. Amém. O governo está liberando o Willis. A diferença de tempo para o carro da frente é de 3,8 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 3,8 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 3,8 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 3,8 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 3,8 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 3,8 segundos. Apesar dos esforços do atual líder do campeonato, sua liderança sofreu um golpe hoje. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Para mim é guerra. Veja como ele terminou a corrida em relação à largada. Não é fácil ganhar tantas posições assim na Fórmula 1. Foi um belo esforço. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. Nenhuma mudança no topo da tabela, mas com os pontos de hoje a posição ficou menos segura. Enquanto isso, a Ferrari melhorou sua posição. Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato. Bom, com certeza esse foi um fim de semana incrível para a Fórmula 1. Fiquem ligados comigo e com o Anthony para mais emoções da Fórmula 1. Ótimo trabalho na pista. Temos algumas perguntas. Você estava cortando o caminho durante a corrida? A corrida de hoje não foi tão limpa assim, não é? Foi uma chegada muito disputada com seu ex-rival da Fórmula 2. Vocês são bem competitivos, não são? Parece que sua equipe está para trás em termos de melhorias. Qual é o motivo por trás disso? Obrigada por seu tempo. Obrigada. 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 Obrigada.